Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Jeep Compass que inicia o ano de 2024 com um aumento de até 7 mil reais em suas versões conforme revelado pela tabela de preços atualizada. Mas antes de comentar tudo sobre o Compass e sua nova tabela de valores, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Hoje é Jeep Day, só porque com notícias totalmente ruins, que é o Compass, o Renegade e o Commander ficaram mais caros em 2024 e eu vou trazer em 3 vídeos falando de cada um. Então quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo também com a Jeep? E se inscrevam aí no canal, realmente é muito importante aqui para a gente. Vamos embora! As configurações de topo da linha Limited, a Trailhawk, agora tem um valor inicial de R$ 269.990. Cara, daqui a pouco beira os R$ 300 mil, né? Enquanto a versão de entrada, que é a Sport, está precificada por R$ 184.990. Vamos lá! Os reajustes variam de acordo com as configurações escolhidas, podendo atingir até R$ 7 mil a mais. A versão Sport, né, do T270, por exemplo, teve uma crescima aí de R$ 4.600, passando aí de R$ 180.390 para R$ 184.990, tá? Já a versão Longitude, T270, apresentou um aumento de R$ 5.400, passando de R$ 194.390 para R$ 199.790, tá? Na linha Diesel, a Longitude, né, só porque Diesel, agora custa R$ 248.790, representando um aumento aí de R$ 6.800 em relação aos R$ 241.990 anteriores, tá? A Limited, né, também Diesel, e a Trailhawk, que eram tabeladas de R$ 262.990, agora custam R$ 269.990 cada, com um acréscimo aí de R$ 7 mil, tá? Muita coisa. Os motores permanecem inalterados, com o motor 1.3 Turbo Flex, né, gerando seus 185 cv de potência e 27,5 kg de torque, enquanto o 2.0 Turbo Diesel entrega seus 170 cv e 35,7 kg de força. A transmissão é automática, né, de seis marchas, que acompanha aí o motor Flex, enquanto o segundo, né, o motor Turbo Diesel, está vinculado exclusivamente com o câmbio automático de nove marchas e sua tração 4x4. E aí, vamos falar das versões, eu vou falar do preço atual e quanto aumentou, tá? Vamos lá. A Spot agora está custando R$ 184.990, com aumento de R$ 4.600. A Longitude está custando R$ 199.790, com aumento de R$ 5.400. Com o mesmo aumento, custando R$ 207.790, está a versão Longitude Dark, tá? Tudo isso com o Motor Flex, tá? A Limited, com o Motor Flex, custando R$ 223.990, com aumento de R$ 6.000. E a Série S, com aumento aí, ou com seu valor, né, de R$ 249.990, obteve aí um aumento de R$ 6.600, tá? Então, temos aí a versão Longitude, agora tudo Diesel, tá? 4x4. Custando agora R$ 248.790, com aumento de R$ 6.800. Temos a Longitude Dark, né, Diesel, custando R$ 256.790, com o mesmo aumento de R$ 6.800. Temos aí a Limited e a Trailhawk, ambas com o mesmo preço, custando R$ 269.990, com aumento aí, ambas aumentaram o mesmo preço. de R$ 7.000, tá? E aí, o Compass Série S 4XE, né, que também está aí na lista, não teve aumento nenhum e permanece custando R$ 347.300. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, como disse, o próximo vídeo vai ser em relação ao Renegade e depois ao Commander, tá? Então, valeu, galera, falou e até mais.